Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar com vocês de casa sobre um clipe da cantora Gospel Cassiani. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu vou deixar aqui nos comentários o link para emagrecer de vez, onde você vai ter dicas incríveis aí para emagrecer através da alimentação, através de jejum intermitente. Então, vai lá dar uma conferida. Recentemente, este clipe acabou sendo muito falado aí pela internet, porque muitas pessoas alegam que ele romantiza a violência aí contra a mulher cristã, principalmente, né? Porque o clipe relata um caso de uma mulher que é agredida pelo seu marido e ela não vai à polícia, pelo menos o clipe não mostra, né? Ela indo à polícia denunciar o seu agressor e depois o perdoa, né? É um clipe gospel, é um clipe que mostra o perdão, mas a internet, como vocês já sabem, é implacável. Agora, olhando de uma forma mais analítica para essa situação, toda mulher que for agredida, independente da religião, seja ela cristã, candomblé, umbanda, espiritismo, ela tem que sim denunciar esse agressor e fazer o máximo possível para ficar longe dessa pessoa, né? Porque começa com essas agressões, depois vai aumentando, aumentando, e a gente sabe aí que no Brasil o número de feminicídios só aumenta, né? Então, assim, para que você vai colocar a sua vida em risco? Você pode ser a próxima vítima e pode entrar nessa estatística. Agora, o perdão, gente, não tem nada a ver. Você pode muito bem perdoar futuramente o seu agressor, mas escolher não ficar com ele, escolher ficar longe dele é perfeitamente viável, né? Você não precisa perdoar e ficar com a pessoa. Existem casos que as pessoas perdoam e ficam? Existem. Eu não vou julgar quem faz isso. Eu acredito que se a pessoa quiser realmente mudar, ela muda, mas eu não pagaria para ver essa mudança. Porque pode ser que essa pessoa não mude. E pode ser que da próxima vez que ele me bata, ele me bata muito a ponto de eu morrer, ele venha com um revólver. Porque tem muitos homens que têm receio de perder esse objeto, que para eles é um objeto de posse, eles veem a mulher de uma forma extremamente objetificada, né? Então, essa mulher é minha. E se ela não for minha também, não vai ser de mais ninguém, como em alguns casos onde a mulher tenta sair da garra desses animais, né? Tenta se separar e eles simplesmente dão fim aí à vida dessas mulheres, né? Eu acho que essa discussão, ela é muito pertinente, principalmente no meio evangélico, né? A gente já ouviu relatos aí de mulheres que estavam apanhando dos seus maridos e por orientação do pastor, de várias denominações aí, essa mulher simplesmente ficou apenas orando, né? Então, se você pedir ajuda, relatar que você está apanhando e a pessoa apenas falar para você orar, esse não é um bom lugar para você ficar também. Porque se alguém está te batendo, você tem que denunciar, porque bater em outra pessoa é crime, né? A gente não tem que bater em ninguém, espancar, né? Existem também os diversos abusos, abuso psicológico, abuso patrimonial, né? Onde o cara pega aí o seu cartão, pega o seu dinheiro. Enfim, gente, essas coisas a gente não tem que tolerar, né? Então, toma muito cuidado também o lugar onde você está congregando, onde você está comungando aí a sua fé, né? Porque tem que tudo isso ser repensado, né? As orientações são bem claras. Bateu? Denuncia. O número do diz que denuncia é 180. Se, por um acaso, você sofrer alguma agressão, entre em contato através desse número, procure também a sua rede de apoio imediata, né? Para aí te suportar e te ajudar nesse momento, que é um momento delicado. A Marina de Oliveira, que é diretora artística aí da gravadora MK, falou que as pessoas não estavam entendendo muito bem porque elas precisavam se converter. Querendo dizer que era algo do âmbito espiritual e que Deus tem sim o poder de transformar vidas, né? E transformar o pecador, o criminoso, enfim. Gente, óbvio que Deus tem o poder de transformar qualquer pessoa. Se a pessoa quiser, ia abrir o seu coração para isso. Mas, você vai arriscar? Continuar com uma pessoa? Como que você vai saber que essa pessoa, de fato, foi transformada pela graça e o amor de Deus? Não tem como saber, né? Claro, depois a pessoa vai mostrando os seus frutos, ela vai se transformando, mas precisa de tempo para ver os frutos, né? Então, o ideal é você denunciar e cair fora. Você pode perdoar, e perdoar é um ato de amor, é um ato divino, mas você tem a opção de perdoar e ficar com esse sujeito bem longe da sua vida. Eu tenho certeza que se Marina de Oliveira levasse os Tabefe, os Tapa, ela com certeza não continuaria com esse boy. E fica aí falando essas coisas, prestando até mesmo um desserviço à comunidade evangélica. Isso é um extremo desserviço. Porque se você apanhou, repito, denuncie, e arruma o meu jeito de ficar bem longe desse sujeito, protegendo a sua integridade física, a sua saúde mental, tá bom? E você de casa, o que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal, aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. A mesma coisa que você já está inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!